Só que eu comprei pra brincar, né? Eu trabalho muito com insetos E Eu queria tirar foto nos insetos e dos discos também Cara, eu gostei do estado de 3x4, gostei mesmo Tá lembrando a época que era minha antigamente Não, aí... Aí a questão de de cuidado, assim Agora o sal, olha aí, pô, como é que tá Tô sabendo aqui o que o pessoal provoca E o meu problema aqui, né? É alga verde e alga marrom No fundo fica todo marrom É, alga marrom eu tive muito lá em casa Não dá pra ver os os...